Olá, ouvinte! Entretenimento também faz parte da pauta do canal Notícias do Momento, e hoje vai ao ar o último capítulo da novela Apocalipse, da Rede Record. O que podemos esperar do desfecho da novela? Até aqui, a novela deu mais ênfase às conquistas e maldades do Sr. Ricardo Montana, mas o mal não pode e nunca irá vencer. O vilão vai se dar mal, e seus aliados também sofrerão as consequências. O falso profeta, Stéfano, também vai ser lançado ao fogo. Por tudo que ele fez até aqui, não deixa de ser um final muito aguardado pelos telespectadores. Ricardo e Stéfano devem passar a eternidade queimando no inferno. Outras cenas que devem chamar a atenção dos telespectadores, a destruição da Nova Babilônia, as mortes de Ariella, de Arthur, âncora do telejornal que vivia exaltando Ricardo Montana, e a morte dos policiais Guido e Dudu. O final de Benjamin e Zoe, mocinhos da novela, deve surpreender, já que eles serão conduzidos ao paraíso pelo próprio Senhor Jesus. E é de praxa em novelas. Os bonzinhos serão beneficiados e todos receberão a tão esperada salvação. O final da novela também terá muitas cenas com efeitos especiais que devem agradar bastante ao telespectador. O último capítulo de Apocalipse vai ao ar nesta segunda-feira, às 20h45min, na TV Record. Eu vou ficando por aqui, volto em breve com mais notícias. Apocalipse. Apocalipse. Legenda por Sônia Ruberti